Ó Deus, Tu és o meu Rei, ansiosamente busca este vitória, a minha alma tem sempre de mim, no santuário eu contendo a Tua glória, em Teu nome levantarei as minhas mãos, em Espírito eu Te adoro, em coração, em Tua presença me alegro todo dia, em Teu nome levantarei, as minhas mãos, em Espírito eu Te adoro, em coração, em Tua presença me alegro todo dia, do meu lado te louva com alegria, nas dias, na noite, durante o dia, pois tem sido, Senhor, o meu auxílio, a Tua destra me sustenta todo dia, em Teu nome levantarei, as minhas mãos, em Espírito eu Te adoro, em coração, em Tua presença me alegro todo dia, em Coração, em Tua presença me alegro todo dia, em Peu nome levantarei, as minhas mãos, em Espírito eu Te adoro, em coração, em Tua presença me alegro todo dia, Todo dia Em Tua presença Me alegro Todo dia Amém?